Sr. Presidente, em primeiro lugar, muito obrigado pela concessão da palavra. Em segundo lugar, Presidente, eu estava observando aqui os discursos todos do governo, da base do governo. A grande justificativa para votar exatamente contra o reajuste do Judiciário é em nome do chamado ajuste fiscal. Ocorre que esse ajuste fiscal acontece por conta do descalabro do governo. Então não cabe imputar aos trabalhadores do Judiciário, aos servidores, exatamente o ônus de arcar com o ajuste que é fruto do desgoverno Dilma, do desgoverno do PT. Não é moralmente justificável, não é financeiramente e tampouco orçamentariamente justificado. Por isso, como vice-líder da minoria, eu torno aqui a orientar pela derrubada do veto e a favor dos trabalhadores e servidores do Judiciário. Obrigado, Presidente.